Ao Senhor do Universo Eu entrego o meu coração Pois a Sua bondade Concedeu-me perdão A Ele confiarei Minha vida sem hesitação Pois com Ele já tenho A vitória nas mãos E não há outro Deus assim Como o Senhor Que se importa em curar A nossa dor Nele sempre esperarei O tempo que for E o que espero alcançarei E o que espero alcançarei Ele é o sol da justiça Sua luz ilumina Ele está toda glória Toda honra e poder Não há bem algum em mim Mas Ele me dá tanto valor Tudo quanto lhe peço Ele faz por amor E não há um Deus assim Como o Senhor Como o Senhor Que se importa em curar A nossa dor Alimenta E não há um Deus assim E não há um Deus assim E não há um Deus assim Como o Senhor Como o Senhor Que se importa em curar A nossa dor A nossa dor A nossa dor Nele sempre esperarei O tempo que for E o que espero alcançarei 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 E o que espero alcançari E o que espero alcançarei Crente quando entra na batalha Ele tem que crer que vai vencer A vitória já foi decretada É preciso orar, lutar e crer Pois o inimigo já perdeu num dia em que caiu Ele só irá vencer aquele que não crer Então tome posse da sua vitória E pela fé veja o inimigo embaixo dos seus pés Vai em frente e cante o hino da vitória Pelo nome de Jesus você é um vencedor Crente quando entra na batalha Ele tem que crer que vai vencer A vitória já foi decretada É preciso orar, lutar e crer Pois o inimigo já perdeu num dia em que caiu Ele só irá vencer aquele que não crer Então tome posse da sua vitória E pela fé veja o inimigo embaixo dos seus pés Vai em frente e cante o hino da vitória E pelo nome de Jesus você é um vencedor Pois o inimigo já perdeu num dia em que caiu Pois o inimigo já perdeu num dia em que caiu Ele só irá vencer aquele que não crer Então tome posse da sua vitória E pela fé veja o inimigo embaixo dos seus pés Vai em frente e cante o hino da vitória E pelo nome de Jesus você é um vencedor E pela fé o inimigo foi decretada E pela fé aking que não crerá E pela fé aking que não crerá E pela fé a perceive também Quantas vezes eu ouvi Falar teu nome Quantas vezes eu ouvi Falar de ti Muitas vezes eu ouvi A tua história E tudo que passou Pensando em mim Num instante refletindo Em minha vida Descobri que o melhor É estar em ti Jesus Pensando em você Tudo modificou Pensando em você Uma luz em mim brilhou Pensando em você Abri o meu coração E decidi deixar que fosse O meu Senhor Sei que existe muita gente Que o conhece Mas não quer o aceitar Como o Senhor Diz ainda não chegou A minha hora No momento certo Irei o aceitar Mas cuidado meu amigo Com o tempo Ele não costuma a vida Esperar ou não Pensando em você Tudo modificou Pensando em você Uma luz em mim brilhou Uma luz em mim brilhou Pensando em você Abri o meu coração E decidi deixar que fosse O meu Senhor E decidi deixar que fosse Pensando em você Pensando em você Tudo modificou Pensando em você Uma luz em mim brilhou Pensando em você Abri o meu coração E decidi deixar que fosse O meu Senhor E decidi deixar que fosse Pensando em você Pensando em você Tudo modificou Pensando em você Pensando em você Uma luz em mim brilhou Pensando em você Pensando em você Abri o meu coração E decidi deixar que fosse Se o meu Senhor No meu interior Passa um rio que vem Lá do trono de Deus Águas que saram E saciam a sede De estar bem mais perto do Pai Nessas águas eu posso Me deixar levar Esse rio é que eu preciso Pra navegar e chegar Esse rio Purifica o meu coração Esperança traz ao meu viver Me dá paz E restaura o amor Nesse rio Você pode mergulhar Ele vai te transformar Pois por onde ele passa A abundância ele traz É só crer em Jesus Que rios e águas vivas fluirão Pois por onde ele passa Abundância ele traz É só crer em Jesus Que rios e águas vivas fluirão No meu interior Passa um rio que vem Lá do trono de Deus Lá do trono de Deus Águas que saram E saciam a sede De estar bem mais perto do Pai Nessas águas que vem 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 mais perto do Pai Pois por onde ele passa A abundância ele traz É só crer em Jesus Que rios e águas vivas fluirão Oh Oh No meu interior Passa um rio que vem lá do trono de Deus Passa um rio que vem lá do trono de Deus Passa um rio que vem lá do trono de Deus As cortinas do amor se abriram para mim Numa noite de louvor inesquecível Nunca mais esquecerei desse grande amor Que transformou a minha vida As cortinas do amor se abriram para mim Numa noite de louvor inesquecível Nunca mais esquecerei desse grande amor Que transformou a minha vida Oh Jesus, te amo Jesus, não vivo sem você A minha vida não é nada assim Você não está comigo Oh Jesus, te amo Jesus, vivo pro seu amor E para sempre vou te amar Toda minha inspiração É fruto deste amor Reflexo do louvor Inesquecível Arraigado em meu ser Me fez conhecer A alegria Dia de louvor Jesus, te amo Jesus, não vivo sem você A minha vida não é nada assim E você não está comigo E você não está comigo Eu não estou com você Eu não estou com você Eu não estou com você Meu maior prazer É te louvor É te louvor Meu Senhor Meu Senhor De um coração Adoro a ti Tudo que há em mim Tudo que há em mim É pra teu louvor Tudo que faz quero Está em ti Eu te dou Eu te dou minha alma E o meu coração Eu vivo só pra ti Até o ar que respiro Cada passo que dou Senhor Senhor, me ensina A caminhar Meu maior prazer É te louvor É te louvor É te louvor Meu Senhor De coração De coração Adoro a ti Adoro a ti Tudo que há em mim Tudo que há em mim É pra teu louvor Tudo que mais quero Está em ti Eu te dou Eu te dou minha alma Eu te dou minha alma E o meu coração Eu te dou minha alma Eu vivo só pra ti Até o ar que respiro Cada passo que dou Senhor, me ensina A caminhar Eu te dou minha alma Eu te dou minha alma E o meu coração Eu te dou minha alma E o meu coração E o meu coração Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Até o ar que respiro Cada passo que dou Cada passo que dou Cada passo que dou Senhor, me ensina Senhor, me ensina A caminhar Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada Sem ti Ó fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas Teu coração E tudo podes ver Bem dentro de mim Leva minha vida A uma só 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 Que quando me sondas Nada posso ocultar Eu sei Que a tua fidelidade Leva minha vida Mais além Do que eu posso imaginar Eu sei Que não posso Negar Que os teus olhos Sobre mim Me enchem da tua paz Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada Eu sei Eu sei Que a tua fidelidade Leva minha vida Não sou nada Mais além Mais além Do que eu posso Imaginar Eu sei Que não posso Negar Que os teus olhos Sobre mim Me enchem da tua paz Eu sei Que a tua fidelidade Leva minha vida Mais além Eu sei Que a tua fidelidade Eu sei Que a tua fidelidade Eu sei Que a tua fidelidade Eu sei Lá 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 Amém. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do anul. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro um baseado coisa sim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Conceiro com lixo Tipo a botão assim. Se inscreva-se na해� Pra que me diforçais Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater O bem com o mal Com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você está? 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 A sabedoria mora com Gente humilde Liberdade Liberdade Não se acende a luz do sol Que lado você está? Se inscreva no canal Nós somos livres e a fiança foi paga numa cruz Nosso cabeça é Jesus Cristo, a força que nos conduz Quebrar as correntes, os preços da alma e do coração Essa é a nossa missão Recuperados pelo poder de Deus, lutamos pela fé Esse mundo está virado do avesso Ninguém mais sabe onde é o fim e o começo Chegou a hora de virar essa mesa Saber quem é o rei de tudo, tudo que há no universo Comando de Cristo Comando de Cristo Comando de Cristo Comando de Cristo Debrar as correntes dos preços da alma e do coração Essa é a nossa missão Recuperados pelo poder de Deus Lutamos pela fé Esse mundo está virado na vez Ninguém mais sabe o que é o fim e o começo Chegou a hora de virar essa mesa Mostrar quem é o rei de tudo, tudo que há no universo A mão de Cristo 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 Eu te busco, te procuro, ó Deus Eu te busco, toda hora Senhor, te quero mais Eu te busco, ó Deus Senhor, te quero mais Quero tocar, ó Deus Quero tocar, ó Deus Senhor, ó Deus Senhor, eu te busco, ó Deus Senhor, te quero mais Quero trocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Eu te louvarei de todo coração Com todas minhas forças te dou glória e honra Digno de louvor e toda adoração Em todos os quatro cantos serás exaltado De louvo, te adoro Pois sempre és dia de ser És santo, tremendo, poderoso E veio pra vencer Tu és meu Deus, Senhor e meu roxedo Um lugar forte onde meu refúgio está A fortaleza onde me protejo És minha força, que é minha salvação Te louvarei, te adorarei Pois sempre és dia de ser És santo, tremendo, poderoso E veio pra vencer Tu és meu Deus, Senhor e meu roxedo Um lugar forte onde meu refúgio está A fortaleza onde me protejo A fortaleza onde me protejo És minha força, que é minha salvação Te louvarei, te adorarei Te louvarei, te adorarei Pois sempre és dia de ser És santo, tremendo, poderoso E veio pra vencer Te louvarei, te adorarei Pois sempre és dia de ser És santo, tremendo, poderoso E veio pra vencer Te louvarei, te adorarei